Oi amor, tudo bom? E eu falei, por que você está tão obsesado com mim? Assim, nossa senhora, mas como tá... Olá! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo! Você é linda! Ai, você é maravilhosa! Maravilhosa! De onde? O brilho sumiu. Quais anos você tem, gata? Você tem TikTok com uma coisa? Instagram? Tem cara de blogueira. Você tem cara de blogueira. Dá um oizinho pro canal do Youtube. Oi! Olha, ele não está dizendo bonita aqui. Siga a bonita lá, que ela é maravilhosa. De Brasília, gatinha de Brasília. Você namora, amiga? Você é solteira? Você é o quê? Tá casada? Solteira. Bofe ou garota? Ou tanto faz? Bofe. Tanto faz também. Pessoas de Brasília, já chama minha amigua aqui, pra ela poder arrumar alguém e passar o fim de ano belíssimo. Viu? Em nome de Jesus ali, ó. Minha amiga Brasileira. Ela é assim. Ela é sobre isso. Beijo, gatinha. Beijo. Uma fofa, viu? Que isso? Meu Deus, eu tava nu. Oi. Tudo bem? Não, obrigada. Obrigada. Meu Deus, você viu? Olá. Você é de onde? É isso. Fala nada. Oi. Tudo bem? Ele tava pelado. Ele tava nu também. Você viu, né? Tem cinquenta mil pessoas online e ninguém para comigo. Que que é isso, gente? Que que é isso, amigo? A única pessoa que me... Oi. Meu Deus. Eu não aguento mais isso, cara. Meu Deus. Esqueço. Ele mostrou o peito. Oi. Tudo bem? De boa? Tudo ótimo, graças a Deus. Você é de onde, amigo? Sou de RJ, você? Você faz conteúdo pra internet, tiktoker, youtuber, tcheiro. Nada. Pode chamar lá embaixo, né? Que isso? Você é lindo desse jeito. Cabelo bonito. Moço bonito, novo, solteiro. Eu, se fosse você, faz um conteúdo assim, faz um tiktoker, faz um biscoito. Você é bonito. Você vai ganhar biscoito porque você é bonito. Você é lindo. Você é lindo. É lindo, é lindo. Achei ele um fofo. Oi. Adorei o seu fone. Achei ela bem escrota. Oi. Mentira. É um milito que trouxe. Tudo bem? Mano, eu sou muito sorruda. Ai, eu amo. Meu Deus. Oi. Oi. Quer divulgar o Instagram aqui? Eu não tenho rede social. É muito fácil. Milito quebrou o tabu. Quebrou o tabu. Eu tô passada que você quebrou o tabu agora. Às três da tarde, no sábado, quebrou o tabu já sim. Oiê. Oi. Oi. Mentira. 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 O que que eu estava aqui? Mentira. Oi. Oi. Nossa, que voz boa. Sério. Eu adorei. Achei que ela tinha autêntica. O que é que você vai testar no próximo vídeo? Meu Deus, você me assiste! Velho, tipo, ele nasce no inferno, velho. Ligo, eu tô chocado, você precisa fazer TikTok, pelo amor de Deus, você é bonito. Aparentemente você toca um violão, sabe, cantar. Sucesso pra você, viu, beijo. Ai, que menino lindo, já que namora. Oi? É do TikTok. Sou eu, tudo bem com você, meu amor? Você é muito lindo, você é muito fofo. Obrigada, meu amor, obrigatório. Não chora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não chora. É assim que terminamos. Mas é isso, espero que você tenha gostado, se você assistiu até aqui, não dê like, amor. São três anos de azar na tua conta. Três anos. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta, dá like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, por favor. Mas é isso, me segue no meu Instagram que tá passando aqui do lado, que lá você acompanha a minha vida em tempo real. Eu disse, tempo real. Mas é isso, um beijo. Amo você e até semana que vem.